vamos começar canal clandestino channel o canal da cambada ruim é toda de ré daquilo modelito eu pensei que seria melhor se você iria toda a parte aqui e fazer uma esquerda aqui e uma esquerda de novo está ok? é ok, vamos tentar dizendo que eu achei que ia ter que enfiar ali e voltar de ré achei que ia ter que fazer um negócio todinho de ré ali né, mas a rua aqui é larga mano tem que pegar tudo ali em cima da calçada ali, que não tem outro jeito diretamente de central de Londres né, estamos aqui do lado de Paird Paddington o cara vai na pé o cara vai fazer o quartelão todinho a pé? caramba, o cara é... o cara é... o cara é... atlético oh, tem uma corridinha eu tinha falado pra ele se ele queria vir nele, não, 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 tá de boa que eu tenho que ir controlando os carros né e o pai, então pronto, então morreu e eu fui tão cagão aqui no negócio que eu liguei pra eles e o cara explicou pra mim e eu não entendi foi porra nenhuma né nada né, absolutamente nada aquele sotaque pesado nigeriano né, eu não sei se foi esse que atendeu o telefone ou não mas tipo aquele sotaque de nigeriano né, bem pesado né du 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 e eu vixi, aí ele falou os nomes das ruas aqui, não entendi porra nenhuma né, já tava pra ligar lá no... porque realmente não tava entendendo né aí o cara pegou e falou assim, como é que você quer fazer? ele falou assim, ah, pra mim eu faço a manobra aqui e volte ré cara não tem problema não aí o Leantão faz assim, aí esse é o supervisor né, ele veio oh, carreirinha o negão vai ficar no final do dia aí vai ficar com as pernas grossas ah, tem mais um pra passar ainda legal, bom de trabalho, gostei do trabalho do cara tem outro vindo ali e oi 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 Vou jogar aqui na contramão. Nossa, essa ruim é que você quer. Era muito melhor, se eu tivesse entrado de ré lá, carai. Muito melhor. Se eu tivesse feito um negócio de ré ali, eu já tava lá, já, debaixo da grua, já descarregando. Mas não vou reclamar não, porque o cara aí é bom de trabalho. Eu tinha passado lá em cima, antes, lá, né? O problema é que os dois vans estão lá, você vai usar o fronte, e você vai usar o trás. Você está indo lá? Sim, nós estamos indo lá, então você vai ir lá, você vai ir lá? Sim. Deixa eu ver quantos tempo eles têm. Ok, ok. Eu acho que não. Caralho! Esse vanzinho tem que sair daí, porque senão eu não viro, não. Não, já pra passar entre os dois carros ali, não vai dar, né? Não, dá vai, né? Vamos ver. O clã-clã e os seus perrengues. E o cara da van tava aí agora descarregando. Muito melhor ter virado feito tudo de ré lá, wey. Só por 8 minutos, ok? Eu não sei... Sim, sim, ele tava aqui por 2 segundos. Eu acho que ele não vai lá. Fudeu tudo. Deixa eu só puxar um pedacinho pra frente aqui, pra deixar os carros passarem lá atrás. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Sim, sim, eu tenho que esperar para ele. Fiquei meu carro. Sem dúvidas. Ah, eu acho massa de mais uns treinos desses, né? Se eu tivesse feito do jeito que eu tinha falado lá, já tava lá debaixo do negócio, que era dois tempos, era só meter ré ali e voltar à rua lá, né? Ó, o cara da van chegou. Cadê-l? 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 Cadê? Ah, mas ainda tô achando meio apertado ainda isso aqui, viu? Cadê? Veja esse lugar para mim, por favor Vem me assiste, vem me assiste Ele está na rua Sim, 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 sim Obrigado Você é bem-vindo Ai, ai, ai Por isso que eu gosto dessa profissão Opa Encostou o chifre nos galhos lá em cima Eu falei para o carro, rapaz, se eu voltar de ré É muito mais fácil, né Dá a volta no quarteirão O brother aí andou pra caralho Correu, mexeu, falou, umbarou Mas ele é bom Ele está com um jalequinho lá Escrito supervisor, né O cara assim, ele é bom Se fosse esses outros, essas bosta que tem por aí O cara, ah, faz um giro lá e vai, né Esse aí, eu tiro o chapéu Para ele Eu estava lá na esquina daqui do lado de lá, né Era só ter vontade de ré, né Como alanda Ele está, eu tenho uma igsha Vamos lá Para nós Em arrasou Nós Saudita Então ae Seja Uma vez colada aqui. Sobe o espaço ali para a gente desamarrar, né? Ok, eu vou desamarrar suas mãos porque você é o melhor, meu irmão. Só desamarrar agora. Você está doido. Deixa eu pegar o capacete aqui, colocar os negócios. Vamos encerrando o vídeo por aqui, né? E eu faço mais um aí com a saída, né? Que eu tenho que... E outra alba bem aqui do lado aqui, né? Aí eu gravo a saída e a entrada da outra lá. Curtiu já sabe, like para fortalecer a amizade. Clandestino sai de lá e beijo na bunda. Se inscreva no canal. É nóis. Fumó!